Oi galerinha, hoje nós vamos brincar com isso, eu com a galerinha, com a galerinha aí, com o McQueen, com a galerinha pintadinha, com o McQueen, o nosso primeiro desafio é a segunda boia. Dá licença, Luke. Então galerinha, já vai deixando aquele like e se inscrevendo no canal. Luke! Peraí Luke, daqui a pouco a gente brinca com você, tá? Espera um pouquinho aí. Então hoje o vídeo vai ser de McQueen versus a galinha pintadinha. Nosso primeiro desafio vai ser a fundo boia na piscina. Então vamos lá? Epa, escorregou, tá bem aí, Taki? Dá bom pra levantar. Epa! Então o primeiro vai ser a galinha pintadinha? Uhum. Boia! Tá boiando! Tá boiando, Toquinho? É? Tá boiando, a galinha pintadinha tá boiando. Agora o McQueen? Também é boia. Também tá boiando. Os dois boiaram. É. E agora, Toquinho, qual vai ser o nosso próximo desafio? O parquinho. O parquinho? Uhum. Já que o nosso próximo desafio vai ser no parquinho. Eles estão lá no fundo da piscina. Como é que vamos rejigatar eles, Toquinho? Com aquilo. Com aquilo o quê? Lá. O que que tem lá? Tem uma rede. Ah, rede. Pra tirar sujeira? Uhum. Aqui, Toquinho, eu tive uma ideia. E se a gente utilizar esse McQueen aqui? Será que o McQueen consegue rejigatar ele? Uhum. Ih, caiu de cabeça pra baixo. Acho que melhor a gente utilizar a rede, hein, Toquinho. Não é melhor? Uhum. Uhum. Ele tá pesado, Toquinho. Difícil, hein? Peguei. Peguei McQueen, agora falta a galinha pintadinha. É. Ela tá ali no canto. Tá no canto? Bem triste, eu só pegar com a rede. É verdade, não precisa pegar com a rede, não. Só pegar com a mão. Nossa, pesada, hein? Ficou pesadona, cheia de água. Ficou pesadona, cheia de água. Não, o McQueen ganhou. A galinha perdeu. Perdeu a galinha? Uhum. Tá um desafio de corrida. A galinha perdeu, o McQueen ganhou. Tá um a um. Desafio da piscina, ninguém afundou. Não, tá. Um a zero. É, um a zero. Um a zero. O McQueen tá ganhando a galinha pintadinha, hein? Agora temos que amarrar um barbante na frente deles, Tuquinho? Uhum. Pra poder puxá-los? Uhum. Aí, a gente já gravou esse e já tava com o barbante e tirou. Beleza, amarramos um barbante. E onde é que a gente vai achar barbante? Vamos ver aqui no quartinho da mamãe? Uhum. Vim, 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 vim. Ih, tá escuro, hein? Vixi. Quantas coisas que a mamãe tem aqui nesse quartinho. Qual que temos? Onde é que será que tem barbante, Tuquinho? Ah, ali, ó. Tem um monte de barbante aqui. Tem coloridos, Tuquinho. Tem laranja e tem verde. E tem branco. Qual que você vai querer? Eu quero amarelo. Amarelo? Uhum. Vamos pegar aqui o amarelo. Ih, mamãe, vamos fazer a bagunça aqui, ó. Tem umas coisas ali, ó. Ih, tá caindo tudo, hein. Agora vamos pegar o amarelo. Agora temos que ter uma... Pra cortar ele. É. Uma... Tesoura. Uma tesoura. Da mamãe, da mamãe. Ah, tem ali, ó. Em cima da mesa. O que será que a mamãe faz nesse quartinho, Tuquinho? Que será. Ela grava? Grava o que? Vídeo. Vídeo de que? Não sabe. Não sabe? Sim. Amarelo, laranja, branco e esse daqui que eu não sei qual cor. Qual? Tem uma mancha de cor aí. Acho que é laranja. Laranja e amarelo. Laranja e amarelo. Só tem laranja e amarelo. E tem um creme. Mais claro, né? Está escutando barulho? O que será que está fazendo esse barulho? É que é o Luke. O Luke está comendo a caixa. Duvide que a gente ia gravar depois. Ô, Luke, não abre não. A gente estava abrindo, ó, Luke. Sai daí, Luke. Quer entrar dentro da caixa. É, não estou muito bem, Luizu. Então vamos lá, Toquinho. Vamos amarrar o barbante e ir para a pracinha brincar. Qual vai ser o tamanho, Toquinho? Esse tamanho aí mesmo? Uhum. Vamos descortar aqui com cuidado. Mais um para a galinha pintadinha. Nossa, esse é do McQueen. Essa é do McQueen. Agora mais um da galinha pintadinha. Vamos cortar, descortar. Pronto. Agora vamos amarrar. Você sabe amarrar, sabe dar nó? Não. Primeiro no McQueen. Primeiro no McQueen? Uhum. Então eu vou te ensinar aqui a dar um nó. Eu vou amarrar o McQueen e você amarra a galinha pintadinha, tá bom? Aqui, Toquinho, vamos ensinar a galerinha a dar um nó. Passei aqui. Agora é muito fácil. É só dobrar aqui, ó, fazer um X e puxar a ponta. Do barbante para dentro e puxar a ponta junto com a outra ponta, ó. Fez o nó. Nós vamos dar um segundo nó para ficar mais forte. Viu como é fácil? Uhum. Vamos que eu vou puxar ele. Está muito pequenininho. Viu? Uhum. Foi o que voltou. Foi o que voltou. Passamos o barbante aqui. Galerinha. O Luke está pegando o nosso barbante, Luke. Ele quer brincar de barbante. Está muito tranquilo. Pegou com a boca lá. Deixa eu amarrar aqui, Luke. Deixa eu ensinar a galerinha para dar nó. Aqui, Toquinho. Coloquei aqui, onde vai amarrar. Puxei a ponta. Puxei a ponta. Agora é fácil. É só fazer um... Um X aqui, ó. Faz um X. O Luke não para. Puxa a ponta. Passa por dentro. Pronto. Faz um X de novo. Pega a pontinha. Passa por dentro. E pronto. Foi e voltou. Então, galerinha. Chegamos no parquinho. E agora, Toquinho, qual vai ser o próximo desafio? Nos escorrega. Nos escorrega? Uhum. Ih, o Luke seguiu a gente. Então, agora vamos ver qual vai descer primeiro. Mas é uma Joaninha. É uma Joaninha, galerinha. Toquinho está com medo. Mas a Joaninha é um bichinho legal, Toquinho. Mas eu não quero. Olha que bonitinha. Galerinha, o Toquinho ficou com medo da Joaninha. Então, o desafio do... Escorrega foi cancelado, né, Toquinho? Uhum. E agora, qual vai ser o próximo desafio? O balanço. O balanço? Vamos colocar um desse lado. E outro do outro lado? Não, um nesse lado. E outro aqui, e outro aqui, e outro aqui, ali, ó. Então, foi isso que eu disse. Um aí. Ah, um aqui. Outro aqui. Então, o maconho vai ficar aqui. E a galinha vai ficar ali. Vamos lá pegar a galinha pintadinha. Vai ficar aqui? Não. Eu não, é. Eu vou romper um descoqueirinho. Ah, e do lado? Um do lado do outro? Como é que é esse desafio que eu nunca vi? É no balanço. É no balanço? Mostrei pra gente. O desafio de aderência. E olha lá. Tão andando, tão andando. Não caiu. Ih, a galinha pintadinha caiu o primeiro. Ela morreu. Ela. Tá dois a um então, hein, pro maconho, hein? Macon ganhou dois desafios. Chegou primeiro. E não caiu do balanço. Vamos fazer de novo? Só que dessa vez, Toquinho, vamos colocar eles. Vamos trocar eles de lugar. O maconho vai ficar primeiro. E a galinha pintadinha vai ficar aqui. Calma. Vai. Quem vai cair primeiro do balanço? Acho que o maconho, hein? O maconho tem a roda solta. O maconho vai direto. Nenhum. Mas a galinha pintadinha tá presa. Aqui, ela tá presa aqui, ó. Vamos soltar um pouco ela. Agora vai. Vai. Vamos ver quem vai cair primeiro. O maconho tá empurrando ela. O maconho empurrou ela pra trás de novo, hein? A galinha pintadinha ficou presa. Agora acho que o maconho vai cair, hein? Nenhum. Acabou. Temos que balançar mais. Acabou já? Uhum. Então, zero a zero. Mas o maconho tá dois a um. Ih, dois a um não. Dois a zero. Né, Luque? Não. A galinha tem um. A galinha tem um? Uhum. Qual o desafio que ela ganhou? Esse outro do balanço. Esse daí não foi zero a zero, não? Ninguém caiu? Uhum. De novo, porque a galinha ganhou. Então vamos. Porque a galinha perdeu, agora ela tem um ponto. Tem um ponto. Então tá dois a um? Uhum. Tá dois a um. Então vamos ver quem vai cair primeiro do balanço. Não, não é de novo. Não é de novo, não? Acabou o desafio? Não, não. Acabou. Acabou. Ih, caiu. Não, acabou. Não valeu, não. Ih, caiu de novo a galinha pitadinha. Papai. Oi. Eu não tava valendo. Tô valendo não? Então qual vai ser o próximo desafio? Ah, vamos colocar aqui, ó. Nesse balanço aqui, ó. Vamos colocar os dois. Agora vamos puxar. Você puxou. Ih, caiu já. Ih, galinha pitadinha já tá caindo. Ih, macuinha caiu. Acho que eles não vão ficar presos aí não, hein, Taki? Ih, caiu. O macuinha tá aqui, ó. Galerinha. Olha, ele tá aqui, galerinha. Deixa eu botar a galinha pitadinha. Agora vai, hein, Taki? Ih, caiu em cima do macuinha. E agora, Taki, qual vai ser o próximo desafio? O lábio pula, pula. Pula, pula? Primeira galinha pitadinha. Agora o macuinha. Depois o Taki. Quer que eu te jogo também? Vamos jogar o Taki. Qual o desafio agora, Taki? De pula-pula? É uma brincadeira? Primeira macuinha, pula-pula. Agora é ver a galinha pintadinha? Quem tá aí? É o Luke? É o Luke. Será que ele quer entrar dentro do pula-pula? Pode entrar não, Luke. Mas aí, Toquinho, quem ganhou o desafio do pula-pula? A galinha pintadinha ou o macuinha? É? Quem ganhou o desafio do pula-pula? A galinha pintadinha ou o macuinha? Não foi a galinha. Ainda não foi não? Vamos jogar o desafio do pula-pula. Vamos jogar o desafio do pula-pula. Agora nós vamos no desafio do vôlei de praia. Desafio do vôlei de praia? Uhum. Vamos lá. Tá vindo atrás. O que tem aí? Uma bomba fruta. Será que é uma bomba aqui? Tá tudo molhado. Mas o que a gente vai fazer aqui, Toquinho? Desafio do vôlei de praia, como é que é? Jogar. Jogar pela rede, lá em cima. Então vamos lá, Toquinho? É assim, ó. Você tem que pegar e jogar ali pra passar na rede. É? Então vamos lá. Será que eu consigo? Jogar a galinha pintadinha primeiro, hein? Sai de baixo. Sai de baixo? Passou. Pegar lá o macuinha. Agora o macuinha, Toquinho. Ainda se tem de lá. Ih, o macuinha foi mais longe. O macuinha ganhou. O macuinha ganhou. Agora é sua vez. Vai tentar fazer? Sim. E agora, Toquinho, qual vai ser o próximo desafio? Vamos para casa. Para a quadra? Sim. Vai ter? Vai ter basquete e futebol lá? Sim. Pode ter. Amor. Chegamos, estou aqui. Temos o desafio do futebol e do basquete. Quem vai ganhar agora? E está quanto o placar? Está 3x1 McQueen? O que? Está 3x2 McQueen? O McQueen está... Não. O McQueen está... 3x1 McQueen com 2. A Galinha está com 2. Está 3x2. A Galinha está com 2. A Galinha perdeu e continua com 2. Galera, agora vamos fazer o desafio do futebol. Os carrinhos vão ficar aqui nessa linha. O Toquinho vai empurrar e quem chegar lá no gol ganha. Deixa eu mostrar aqui para o Toquinho como é que é. Dá licença aí, Loki. Muito bem. Deixa eu pegar o carrinho e empurrar eles lá para o gol. E a Galinha não foi. Então vamos lá, valendo. Vai lá, Toquinho. O Toquinho vai ganhar? Ué? Não! Não! Mas não foi assim que eu ensinei, Toquinho. Tem que ser de uma vez só. E quem vai ganhar? Uhul! Os dois ganharam? Não! Tem ganho! Só o Maquin e o Maquin tem 4 pontos e a Galinha tem 3! Então o Maquin está ganhando. E a Galinha tem 3! É! 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 Agora, galerinha, vamos fazer o desafio do basquete. E o avião passando. Deixa o avião passando. O avião passou! O avião passou! O avião de diamante! O avião passou! O avião passou! O avião passou! O avião de diamante! O avião de diamante? Agora, vamos fazer o desafio do basquete. Quem será que vai passar por dentro da cesta de basquete? Galinha pintadinha não passou. E o Maquin passou! Sexta com o Maquin! Maquin ganhou! Ganhei! Continuou a 3! Então, galerinha, o Maquin ganhou o grande desafio contra a galinha pintadinha. Quantos pontos, Toquinho? 5 a? 5 a 2? Não! 5 a 3! 5 a 3? Uhum! Eu nem sei! Eu perdi a conta aqui! Olha só quem está chegando! Oh! O Luke quase derrubou a câmera, Luke! Mas, esse ou esse tem que chegar a 10 pontos! Chegar a 10 pontos? Uhum! Então, no próximo desafio! Será que chega a 10 pontos? Uhum! Então, galerinha, vamos ficando por aqui! Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho! É! Né, Toquinho? Sim! Tchau, galerinha! Tchau! 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 Tchau.